A Prisma Case já foi lançada há mais de duas semanas, porém temos uma skin dessa caixa que ainda está com preço absurdo e nesse vídeo eu vou explicar o motivo para vocês. Basicamente, dando um spoiler aqui, algumas outras skins também dessa caixa possuem um pequeno detalhe que, mano, fará toda a diferença no mercado. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins aqui no canal. No vídeo de hoje, eu estarei falando sobre as skins daquela última caixa que saiu, mano, a Prisma Case. Irei contar uma coisa que até agora muitos não sabem, mas que vai colocar o preço de uma das skins dessa caixa lá em cima. Rapidinho, pessoal, falando em Prisma Case, eu quero lembrar que lá no meu Instagram, arroba cachorro337, está rolando um sorteio de três skins dessa coleção da Prisma Case. São três skins para três vencedores. Ou seja, mano, não tenha preguiça. Pausa o vídeo, vai no meu Instagram, participa do sorteio, porque você tem três vezes mais chance de ganhar do que outro sorteio que tem uma premiação apenas. Para participar do sorteio, pessoal, como eu já disse, você tem que ir até o meu Instagram, arroba cachorro337, ir até a minha última publicação no feed, né, que é a publicação do sorteio, curtir, seguir o meu perfil no Instagram, seguir também a Blake Store e marcar dois amigos nos comentários. O resultado do sorteio, pessoal, sai em 25 dias e, como eu já disse, são três skins para três vencedores diferentes. O primeiro sorteado vai levar a nova M4A4 Imperador. Mano, vou mostrar para vocês uma teoria muito top dessa skin hoje. O primeiro colocado irá levar uma M4A4 Imperador, o segundo colocado uma AWP Ateris e o terceiro uma UMP Monrise. Sei que muitos de vocês têm preguiça de participar de um sorteio desses, mas, cara, não tenha preguiça, mano. Vai lá, participa, porque se você não participar, você não vai ganhar. Vejo um monte de gente aí falando, ah, nunca ganhei um sorteio, mas, mano, normalmente essas pessoas têm preguiça de ficar participando. Tem que insistir, cara, tem que insistir. Um dia vai chegar a sua hora, quem sabe agora. Então, mano, fala lá no meu Instagram, participa do sorteio, porque é um sorteio top, mano, top. Pessoal, no vídeo de hoje sobre o mundo das skins, eu irei falar sobre os preços das skins da Prisma Case. Não irei falar de todas as skins, né, obviamente, eu irei falar das cinco mais raras, deixando de lado as skins de facas. No vídeo de hoje, eu estarei falando com vocês sobre a M4A4 Imperador, sobre a 5-7 Angry Mob, Alguem Momento, XMM-14 Insinigator e o Revolver R8 Skull Crusher. Mais um aviso rapidinho, pessoal. Quero lembrar que tá tendo lá o sorteio no Instagram e tudo mais, porém, todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas, tem sorteio de uma linda Glock Monrise. Então, para participar do sorteio, você basicamente tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal e comentar aí qual skin você mais gosta da coleção Prisma Case. Daqui 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e um comentário fixado. Vai levar uma linda Glock pra casa. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar falando aqui da XMM-14 Insinigator, mano, que em português fica Flame Jacaré. Eu não faço ideia do que isso significa. É tipo um jacaré de fogo, não sei. Pessoal, pra começar, que essa skin, ela existe apenas até Minimal Wear. Não existe, por enquanto, essa skin Infector New e talvez nem drop, cara, porque se existisse já era pra ter dropado. Então, eu acredito que a Valve limitou o drop dessa skin Infector New e é por isso que o preço da Minimal Wear será muito acima das outras. Mais do que deveria. A XMM-14 Flame Jacaré em Veterana de Guerra está custando aí R$12,45. A bem desgastada R$12,26. Lembrando que esses valores são os mais baixos possíveis no mercado da Steam. A destinada em campo R$18 e a Minimal Wear R$83. Quando a gente fala de uma Minimal Wear, porém, StatTrak, ou seja, com um contador de kills, temos apenas duas, cara. Apenas duas em anúncio na Steam até o momento. E elas estão sendo anunciadas por R$320,00, cara. R$320,00 com uma skin de XMM-14, mano. Pelo amor de Deus. Vamos falar do Revolver, cara. Vamos falar do Revolver. O Revolver também não existe em Infector New e também não existe em Minimal Wear. Pode ser que drop um aí? Pode, mas... Já era pra ter dropado. Então, eu acredito que também a Valve limitou o drop, né, dessa skin de Revolver. Para, na melhor das hipóteses, você ter aí, né, um testado em campo. Porém, pessoal, as skins de Revolver, normalmente, não valorizam muito. Simplesmente porque são poucas pessoas que preferem o Revolver do que a Desert Eagle, né. Pra quem não sabe, você tem que escolher ou se você joga de Desert Eagle ou se você joga de Revolver. E a maioria opta pela Desert Eagle, né. Poucas pessoas utilizam o Revolver. Consequentemente, poucas pessoas procuram o skin de Revolver, né. A demanda é bem pequena. E é por isso que essas skins costumam ser bem baratinhas. Uma veterana de guerra tá custando aí em torno de R$11,80. Uma bem desgastada, em torno de R$13,00. Uma testada em campo custa em torno de R$19,00. E quando falamos da testada em campo com o Controler de Kills, né, o CD Start Track, temos anúncios a partir de R$34,64. Esses valores ainda estão um pouco altos. De verdade, né, a tendência é que, principalmente, né, pra essa skin de Revolver, esses valores que eu citei caem bastante. Porque é uma skin nova, né, uma coleção nova. Então, os preços ainda vão cair. Tanto pro Revolver, quanto também para a XMM14. E, pessoal, essas duas skins são as skins de raridade rosa da Prisma Case. Porém, eu acho que vocês sabem que, né, todas as caixas que são lançadas no CSGO, nós temos três skins da raridade rosa. E a terceira skin da raridade rosa, né, da Prisma Case, é a AUG, cara. A AUG Momento. E, pessoal, essa skin de AUG, né, de frente da R8 e da XMM14, ela já, né, tem drops em todos os floats possíveis. Então, a gente tem desde veterana de guerra até nova de fábrica. Uma veterana de guerra está custando aí em torno de R$12,00. Uma bem desgastada, em torno de R$14,00. A testada em campo, R$23,00. A Minimal Wear, R$74,00. E a Factor New, R$196,00. Porém, quando falamos aí da Factor New Start Track, que é a mais cara, né, que podemos ter para essa skin, temos a partir de R$668,98, cara. Então, mano, olha a diferença, cara, olha a diferença. A Minimal Wear, Start Track, está saindo aí por R$245,00. É loucura, mano, é loucura. E, pessoal, vou mandar aqui o Macau. Macau top, top. Essa skin de AUG, né, principalmente a Factor New e a Factor New Start Track, eu acredito que serão bem caras. Esse valor pode sim que diminua, pode ser que se mantenha, e caso se mantenha, vai ser sim uma skin muito, muito cara. E eu acredito que pode sim se manter ou então ter apenas uma queda bem pequenininha e ela continuará sendo uma skin cara. E o motivo é, mano, simples. Nessa coleção, temos a M4A4, O Imperador, cara. É aquela M4A4 muito, muito top, que foi criada por um grupo de brasileiros, o mesmo grupo que criou a Imperatriz, a WP Mortis, né, dentre outras skins tops que existem no CSGO. E essa é uma M4A4 que a demanda é grande, né. Primeiro por ser uma skin de M4A4, a galera utiliza bastante M4A4, né, então as skins de M4A4 giram bastante. Segundo por ser uma skin linda, é uma skin espetacular. Literalmente, bate de frente com a HAL, cara. É um estilo um pouco diferente, mas pra quem não gosta da HAL, ou pra quem não tem condições de pagar tão caro assim numa HAL, que pra quem não sabe é a skin de M4A4 mais cara do jogo, a M4A4, O Imperador, é uma ótima opção. Essa skin também tivemos drops de todas as qualidades, né, então a gente tem desde Veterana de Guerra até Factory New. A Veterana de Guerra custa ali 158, a Factory New 868, porém, a Factory New Stat Track, man, temos a partir, a partir de 3.567 reais e 91 centavos, mano. Você pode achar caro, você pode achar um preço exagerado, porém, temos aí já cerca de 76 encomendas querendo essa skin por 2.450, ou seja, o cara já programou ali a Steam pra quando ter um anúncio nesse valor, né, de 2.450, automaticamente o cara vai pegar a skin, vai gastar o dinheiro e tomando. É uma skin que, sim, tá muito, muito cara, né, Factory New Stat Track, não é uma skin tão, mano, desculpe a minha palavra, mas foda de M4. E por que eu digo que aquela ALG irá valorizar? Bem, vocês lembram que a skin de Revolver e a skin de XM14 não existem, Factory New? Então, caso alguém queira essa M4A4 Factory New Stat Track, a única opção que ele tem, né, pra colocar num contrato de troca e tentar pegar essa M4 é a ALG. A M4 não será cara, a M4, então, Factory New Stat Track vai ser mais cara ainda. Caso alguém queira pegar nessa skin num contrato de troca, tem, obrigatoriamente, que ter essa ALG e é por isso que a ALG, mano, vai ser um pouco carinha, cara, de verdade. A ALG, principalmente, Factory New Stat Track, vai ser bem cara. Não tô falando que vai chegar, né, num preço de Dragon Lore, num preço de Ra, o Medusa, não. Mas eu acredito que a ALG fique de 150 a 200 dólares e a M4A4, eu acredito que ela possa ultrapassar até os 800 dólares. Lembrando que eu estou dizendo essas skins em Factory New Stat Track. Lembrando que nessa coleção também temos aquela 5 e 7, né, aquela 5 e 7 que a galera não deu muita atenção, o foco maior realmente ficou ali na M4A4. Uma Factory New Stat Track dela temos aí a partir de 497. É uma skin que não vai valorizar muito, né, eu percebi que a comunidade gostou da skin, mas nem tanto, o foco maior realmente ficou ali na M4A4. Pessoal, aqui no canal Cachorro1337, eu posto vídeos todos os dias, então, ó, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo de CSGO, mano. Eu posto gameplay, vídeos sobre skins, até ontem eu postei uma trollagem de 1º de abril, né, mas enfim, não vou nem falar nada. E é isso aí, rapaziada. Eu e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Cachorro1337, falou! Música Música